Chegou em novinha, essa música do meu parceiro estourado, anda lapada, tamo junto hein A filha da vizinha, a viciada, vive só pulando o muro de casa Aproveita que maninha, mas pai foi viajar, liga o som do carro e começa a gritar Bota, bota, ô bota, bota devagar, ô bota, bota, ô bota, bota devagar, ô bota, bota, ô bota, bota devagar Entra a vizinha sonhada e começa a gritar, ô bota, bota, vai Ô bota, bota devagar, bota, bota, vai, ô bota, bota devagar, bota, bota, vai, bota, bota devagar Entra a vizinha sonhada e começa a gritar, chegou em novinha Ofrecer essa música ao meu parceiro estourado, participação comigo, Luanda Lapada A filha da vizinha, a vizinha, a viciada, vive só pulando o muro de casa Aproveita que maninha, mas pai foi viajar, liga o som do talo e começa a gritar Bota, 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 bota devagar, ô bota, 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 bota devagar, bota, 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 bota devagar E tá a vizinha sonhada e começa a gritar, bota, 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 bota devagar Bota, 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 bota devagar E tá vizinha acanhada e começa pra gritar Bora, vamos fazer o hit do fruto Contatos para show 779-8829-5982 RK Produções Reventes Chegou em novinha Hit do fluxo, o ritmo da putaria Hit do fluxo, o ritmo de rapaz Tu quer chegar no baile pra pegar várias novinhas Tu quer chegar no baile pra pegar várias novinhas Porque aqui na Ritz não tá fácil pra ninguém Porque aqui na Ritz não tá fácil pra ninguém Camilinha, eles voltam, voltam Lauriane, eles voltam, voltam Isabelle, eles voltam, voltam Agora eu vou chamar, vai Sequência de um, sequência de dois, vai Sequência de três, chama, chama mais uma vez Sequência de um, vai Sequência de dois, vai Sequência de três, chama, chama mais uma vez Sequência de bunda, vai Sequência de bunda, vai posts silk, tinha namorado Sequência de bunda, vai Sequência de bunda, vai Sequência de bunda, sequência de bunda Sol, meu maestro estourado, todinho Falou ao meu parceiro, estourado, bomba, paredão e tornado guide Estamos juntos, bota esse som, conta cá no seu paredão aí, moleque Tu quer chegar no vale pra pegar várias novinhas Tu quer chegar no vale pra pegar várias novinhas Porque aqui na rede não tá fácil pra ninguém Porque aqui na rede não tá fácil pra ninguém Lauriane neles, botam, botam Camilinha neles, botam, botam Fernandinha neles, botam, botam Agora eu vou chamar Sequência de um, sequência de dois, vai Sequência de três, chama, chama mais uma vez Sequência de um, sequência de dois, vai Sequência de três, chama, chama mais uma vez Sequência de bunda, vai Sequência de bunda, vai Sequência de bunda, sequência de bunda Sequência de bunda, vai Sequência de bunda, vai Sequência de bunda, sequência de bunda Suinga que eu já fui, mulher Vamos junto, hein? Embola esse rabetão aí, rabetando Hit do Flux, novinha Hit do Flux, novinha Hit do Flux, novinha Chegou, hein Pequeninha galhantinha, estourado Quem treta aqui na favela, pra jogar bunda pros homens Quem treta aqui na favela, pra jogar bunda pros homens Vá, nós bota e some, vá Nós bota e some, vá Nós bota e some, quebra Vou te botar pro Tiane, vai Vou te botar pro Tiane, vai Vou te botar pro Tiane, vai Nós bota e some, vai Vou te botar pro Tiane, vai Vou te botar pro Tiane, vai Vou te botar pro Tiane, vai Nós comissão me vai, vou te botar pro Tiani, vai Vou te botar pro Tiani, vai Vou te botar pro Tiani, vai Nós comissão me vai, vou te botar pro Tiani, vai Vou te botar pro Tiani, vai Vou te botar pro Tiani, sou do Esco Vou chamar meu parceiro estourado, Alisson da classe A Tamo junto, hein É do Pique, Tos Grave Quer treta aqui na favela, quer chocar pro Davi, some Quer treta aqui na favela, quer chocar pro Davi, some Nós comissão me, nós comissão me, nós comissão me Vou te botar pro Tiani, vou te botar pro Tiani, vai Nós comissão me, vou te botar pro Tiani, vou Vou te botar pro Tiani, foi te botar pro Tiani, vai Nós comissão me, vou te botar pro Tiani, vai Nós comissão me, vou te botar pro Tiani, vai Nós comissão me, vou te botar pro Tiani, vai Nós comissão me, vou te botar pro Tiani, vai Nós comissão me, é do Pique, Tos Grave Valeu, bicho do Fluxo Bicho do Fluxo Aquela cena né, eu deitado, o tesão bolado, fazendo tudo o que mais gosta Vai devagar, só gostosa, devagarinho que elas gostam As minas na vila é foda, joga a bunda a tropa Vai devagar, só gostosa, devagarinho elas gostam As minas na vila é foda, joga a bunda a tropa Chegou em novinha, bicho do Fluxo Salve, salve meu parceiro Daniel, traduções e eventos, tamo juntos Aquela cena né, eu deitado, tesão bolado, fazendo tudo o que mais gosta Vai devagar, só gostosa, as minas na vila é foda, joga a bunda a tropa Vai devagar, só gostosa, as minas na vila é foda, joga a bunda a tropa Fazendo, fazendo, fazendo tudo o que mais gosta Devagarinho que elas gostam, joga a bunda a tropa Devagarinho que elas gostam, joga a bunda a tropa Devagarinho que elas gostam, joga a bunda a tropa Aí meu parceiro, Gracia, tamo junto hein Nadinho, Paredão, tamo junto também, meu parceiro estourado E te dou fluxo na vila Não quero ventilador, tá calor pra caralho Quero ar condicionado Tá calor pra caralho Alô, Paredão, Macarrão, Carreta Evolution Tirei sua calcinha, inverti o pau gelado Vá no ar condicionado, no ar condicionado No ar condicionado, tá calor pra caralho Chegou em novinha Hit do fluxo hein Dados para show, sete, sete, nove, oito, oito, vinte e nove Cinco, nove, oito, dois RK Produções e eventos, tamo junto Só o meu guitarrista Estourado Alisson Ceneiro, Coral de Conquista Vou embrazar no baile com essas mina aqui na vila Vou embrazar no baile com essas mina aqui na vila Nós coloco os grau e ela cheira aqui em cima Nós coloco o grau e ela cheira aqui em cima Só que ele fica e fica Só que ele fica e fica Só que ele fica e fica com essas mina aqui na vila Só que ele fica e fica Só que ele fica e fica com essas mina aqui na vila Só que ele fica e fica Falando vila, Corcinho, pacadinha E tá limpei no pacadinha, rei do café, tamo junto hein Vou embrazar no baile com essas mina aqui na vila Vou embrazar no baile com essas mina aqui na vila Nós coloco os grau e ela cheira aqui em cima Só que ele fica e fica Só que ele fica e fica Só que ele fica e fica com essas mina aqui na vila Só que ele fica e fica Só que ele fica e fica Só que ele fica e fica com essas mina aqui na vila Só que ele fica e fica Só que ele fica e fica Só que ele fica e fica com essas mina aqui na vila Só que ele fica e fica Um salve, salve para a cidade em vez Alô, paledão branca de neve Nego que eu estou na mente Hoje eu não vou te machucar, mulher Hoje eu não vou te machucar Vou te levar pro quarto de voltação pra me amar Vou te levar pro meu quarto de voltação pra me amar Mamãe eu, mamãe eu, mamãe mamãe eu Mamãe eu, mamãe eu, mamãe mamãe eu Mamãe eu, mamãe eu, mamãe mamãe eu Solo meu maestro todinho Hoje eu não vou te machucar, mulher Hoje eu não vou te machucar Vou te levar pro meu quarto de voltação pra me amar Vou te levar pro meu quarto de voltação pra me amar Mamãe eu, mamãe eu, mamãe mamãe eu Mamãe eu, mamãe eu, mamãe mamãe eu Mas eu não vou te machucar ainda o vídeo